Quem diabos é o tigre branco na fila do pão? A primeira aparição do tigre branco apareceu na clássica revista Deadly Hands of Kung Fu, número 19 de dezembro de 1975. O tigre branco apresentado nessa ocasião foi um imigrante porto-riquenho chamado Hector Ayala. Certa vez, no reino místico de Kunlun, havia uma estátua encantada do tigre branco, dedicada ao deus tigre. No entanto, a estátua foi quebrada em vários pedaços, e alguns deles se tornaram amuletos do tigre branco. As peças foram perdidas por um tempo e depois encontradas nos Estados Unidos, onde cada um dos integrantes de um trio conhecido como os Filhos do Tigre usava uma dessas pedras, o que melhorava as habilidades de combate de cada um deles. Eventualmente, os Filhos do Tigre se separaram, e esse cara, o Hector Ayala, inadvertidamente encontrou os amuletos, se tornando um combatente do crime, que passou a chamar-se próprio de tigre branco. Os amuletos do poder concedem ao portador os incríveis poderes do deus tigre. Esses poderes se concentram principalmente nas características e habilidades físicas, em força, velocidade, resistência, equilíbrio e reflexos aprimorados.